Boa tarde a todos. 13 de julho de 2024. Um vídeo simples aqui para mostrar para vocês. Estamos na época de férias, criança gosta de soltar papagaio, raia, pipa, como se chama em cada região do Brasil, curica. Então tem cuidado, não usar cerol, não usar linhas cortantes e ir para um local espaçoso, longe do trânsito, longe de bicicleta, de moto, lugar mais ao lado possível para evitar que tenha algum acidente. Então, soltar papagaio com segurança a criançada. Aqui um vídeo simples para mostrar como fazer. Tem lugar que se chama peitoral, tem local que se chama cabresto, tem local que se chama estirante. Então, dependendo da região do Brasil, tem diversos nomes. Essa aqui, essa linha de sustentação que vai fazer com que a sua raia, seu suru, sua flechinha fique no céu e você se divirta à vontade. Então, vou mostrar aqui várias situações. Existe essa flechinha aqui que é de papel celofone, é tipo um plástico, né? Então, não é fácil de você furar. É bom ter algo bem afinado, tipo um palito de fósforo, palito de dente ou até mesmo um preguinho, né? Para você poder furar. Pode ser um preguinho ali para você poder furar e não rasgar. Quando é papel de seda, é mais fácil. Você pode usar mesmo um palitinho que vai conseguir furar. Mas quando esse material aqui do prástico aqui, que já é mais resistente, que é o suru, esse aqui é o suru de 50 por 50, então é um material mais resistente. É um plástico que vai resistir mais pressão do vento, né? Então é um material mais resistente, mas porém, se você for furar ele e não tiver cuidado, não tiver água muito pontiagudo, vai rasgar. Porque ele é resistente, mas porém rasga. Se você usar algo muito grosso, com a ponta muito grosso, não seja bem apontadinho, vai furar. E outro detalhe, geralmente ele vem da fábrica, somente o prástico, né? Então é bom você colocar uma fita para reforçar o local que você vai furar. Você pega aqui uma fita dessas assim, qualquer que seja essas fitas, e você tira um pedacinho ali, e você reforça aqui o local. Aqui a parte de cima, que é onde tem essa cruzeta aqui, que faz esse semicírculo aqui em cima, né? Nessa parte aqui, você vai reforçar tanto aqui, na parte de cima, e aqui a parte de baixo, onde você vai também furar e passar a linha. Então pode ver, essa aqui não tem ainda. Então a gente vai e coloca um pedacinho de fita para reforçar, e vai ficar legal para você poder fazer a amarração. Aqui ó, já está com a fita, pode ver que tem uma fitinha aqui ó. Então fica mais reforçada a fita aqui, e aqui ó, também tem fita. Vocês entenderam? Então, essa aqui é uma das orientações para você não danificar, não rasgar. E aonde furar? A parte de cima, exatamente aqui ó, onde passa essa cruzeta aqui de trás, ó. Você pode furar em qualquer posição aqui ó, cruzando, vai enfiar a linha, né? A linha que você tiver em mãos ali, você vai colocar a linha aqui nessa parte aqui, vai amarrar. E essa parte aqui embaixo, aqui você calcula esse aqui, que é grande aqui, de cinquenta centímetros. Aqui ó, uma mão aqui ó, mais do que quatro dedos aqui ó, você vai furar. Você vai fazer a amarração aqui, e um detalhe, você vai ter que vir e passar aqui embaixo. Olha aqui ó, estou mostrando o que não foi feito, e esse aqui já está pronto ó. Então ó, passou a linha aqui, na parte de baixo, passamos a linha aqui. A ponta da linha, descemos aqui ó, vem aqui embaixo, faz a amarração aqui ó. Por quê? Se não fizer isso, ele como é varieta de fibra, ela é lisa. Então o que acontece? A linha vai escorregar, quando você for botar no alto, ela vai subir aqui ó, e vai rasgar, para rasgar o plástico. Mas se o trabalho todo for de água baixa, você ainda vai perder o seu suru, né? A sua raia. A parte de cima, você também colocou já o plástico, para reforçar a fita, né? Amarrou ali, tem que ser essa parte que cruza, né? Ó, pode ver aqui ó, está pegando as duas partes aqui ó, está cruzando aqui ó, pegando aqui ó. Para evitar que ela corra. Se você não colocar pegando as duas partes, ela vai também subir, vai subir e vai danificar o seu suru ou a sua raia. E aqui ó, conforme você fez aqui a amarração, chama o peitoral, outro lugar chama cabresto, você vai medir aqui mais ou menos ó. Vamos ver aqui ó, fazer a medição aqui ó, você coloca aqui ó, quatro dedos aqui ó, quase cinco dedos aqui ó. Você vem aqui e faz a sua amarração. Aí você vai dar o seu lacinho aqui, pronto. Vai estar em condições de você colocar no alto. Vira aqui ó, ela vai estar em condições de colocar no alto. Então, essa medição aqui é muito individual. Dependendo do local tiver muito vento ou pouco vento, tem pessoas que trazem mais para cá, mais para cima. Vai depender muito qual a força que você quer que ele fique no alto. Ou pode ser mais para cá. Isso aqui é individual. Mas a parte principal é essa aqui. Reforçar aqui, antes de fazer a amarração, colocar a fita. Puxar essa parte até aqui embaixo, amarrar aqui no final, a parte de cima nesse local aqui ó. Onde cruza as duas taletas aqui. E assim você faz a sua, seu peitoral né. A sua, outro chama o cabresto, outro peitoral, outro chama estirante também né. Do seu suru ou da sua flechinha. A mesma coisa aqui ó, você vai amarrar exatamente aqui ó, onde cruza os dois aqui ó. Pegando as duas partes. E aqui embaixo, quatro dedinhos, você vai passar aqui e vai enrolar aqui embaixo. Então tá aí, mostrei para vocês, de forma bem prática, como fazer o estirante né. Que eu também chamo um cabresto, da sua raia, do seu suru. Tanto seja de plástico. Aí você vai ter que colocar a fita para reforçar, usando essas fitas. Como pode ser a de seda. Aí fica mais fácil você furar. E para usar, para furar um palitinho de fósforo, pode ser um preguinho ali. Para você poder furar com maior facilidade. Então tá aí, como fazer o estirante ou o cabresto. Entendeu bem como você chama? Ou o peitoral também. Tem lugar que chama peitoral do seu suru, da sua raia ou da sua pipa. Não se esqueça, solte em local seguro e evite linhas cortantes. Boa tarde. Tchau.